Isso aí, nós estamos aqui em Boituva, na queda livre paraquedismo, domingão, dia lindo. E olha só o que apareceu aqui pra saltar de paraquedas. E aí, Fernanda, conta pra gente. Primeiro salto da vida? Primeiro salto. Tá na drena já? Tá vendo aquela mão suando, ruta seca, tremedeira. Estica a mão pra gente ver como é que tá. Uma tremidinha já tá rolando. E aí, a mão pra gente ver. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL